Tem 13 processos, 4.8.500, 4.7.50, 2010, 2.6. Propósito de abertura de audiência pública, com vista a colher subsídios para alteração do artigo 6º e 9º da Resolução Normativa 4.27 de 2011, que regulamenta a Lei nº 12.101 de 2009 e o Decreto 7.246 de 2010, o qual estabelece os procedimentos de reembolso de ICMS e do PIS-PASEP e do COFINS pela conta de consumo de combustível CCC. O diretor relator, doutor André Pertone. A Lei nº 12.111 de 2009 alterou a metodologia de cálculo do reembolso da CCC e a grande modificação que ela fez foi que passou a contemplar agora no reembolso da CCC, isso está expresso na lei, a inclusão dos impostos incidentes sobre as suas operações. E o Decreto 7.246 de 2010 foi o elemento que regulamentou essa lei. Aí nós temos a Resolução 4.27 da ANEL de 2011, que estabeleceu os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC, tendo sido objeto de alteração no que toca ao reembolso dos impostos pela Resolução 494 de 2012. Apesar de o aprimoramento implementado pela Resolução 494, os agentes beneficiários da CCC apresentaram argumentos e fatos novos relevantes ao equacionamento do tema. Com efeito, senhores diretores, aqui me refiro a um pleito formulado pela Carta 36, de 11 de abril de 2012, da Amazonas Distribuidora de Energia, que apresentou o pedido de reconhecimento de que as contribuições ao PIS-PASEP e a COFINS, não compensadas, fossem reconhecidas como custo de geração. Porque quando a ANEL editou a Resolução 494, ela reconheceu apenas o ICMS, e não o PIS e a COFINS. Então foi feito esse pleito para que fosse reconhecido como custo de geração, e que passasse, então, também a ser ressarcido pela CCC, e agora, então, contemplado no âmbito da CDE, diante das últimas mudanças. E esse pleito foi reforçado pela Carta 51 de maio de 2012. Assim, por meio do Memorando 898, a SFF instou a Procuradoria da ANEL a se manifestar sobre a questão da viabilidade da inclusão do PIS e da COFINS no âmbito do ressarcimento da CCC. E a Procuradoria, por meio do parecer 351, de 29 de junho, analisou juridicamente os pedidos apresentados pela concessionária, e recomendou, então, a inclusão das contribuições no reembolso da CCC. Essa foi a análise do nosso jurídico. A concessionária Amazonas, então, pela Carta 108, de 15 de agosto, solicitou à SFF, então, que desse andamento ao pleito. A SFF, ao analisar o caso, identificou a necessidade de, então, para recepcionar na CCC a PIS e a COFINS de alteração, novamente, na 427, mais especificamente no artigo 6º e 9º. E, diante disso, encaminhou o processo para a diretoria. E, em 18 de março de 2013, eu fui sorteado o relator da matéria. E, por meio da nota técnica, então, 186, de 17 de maio de 2013, a SFF opinou pela alteração da Resolução 427, de maneira a incorporar as contribuições do PIS, FASEP e COFINS, no reembolso da CCC, aderente ao opinativo da Procuradoria, e recomendou a abertura de audiência pública para obtenção dos subsídios e informações adicionais ao aperfeiçoamento proposto. É o relatório. Procuradoria. Bem, a Procuradoria está de acordo com a proposta. Penso que resolvem uma situação jurídica que se encontra pendente e que já gerou algumas demandas aqui internas. Então, trata-se de exame da proposta de alteração da 427, no que diz respeito aos procedimentos de reembolso do ICMS, do PIS, FASEP e da COFINS, pelo fundo setorial constituído pela CCC. Pela nota técnica 186, de 2013, a SFF observou que a Resolução 427, estabeleceu que o custo total de geração do agente de distribuição nos sistemas isolados é dado pela seguinte equação. Então, nós temos o custo total, e ele é dado pelo somatório do custo da geração, do custo do combust... O custo total da geração, ele é dado pelo seguinte somatório, do custo do combustível, do custo da geração própria e do custo com contratação de potência e de energia. A área técnica esclareceu que nas três parcelas do custo total de geração, que é o insumo, há a incidência dos tributos ICMS, do PIS, FASEP e da COFINS. Sendo que, na maioria das vezes, o crédito decorrente da aquisição de tais insumos acaba se acumulando por trapassar o montante dos débitos relativos à venda da energia elétrica pelo agente beneficiário da CCC. E a cobertura pelo fundo setorial dessa diferença, que seria créditos registrados e não compensados, então foi pleiteado pelos agentes beneficiários. A SFF registrou que a resolução normativa 427, mesmo após o aperfeiçoamento promovido pela resolução 494, de 2012, cuidou apenas da parcela atinente ao custo do combustível e possibilitou o reembolso de apenas uma fração do ICMS. E que, sobre ela, incide. Então, daquela equação que nós temos três elementos, o que a 494 fez foi considerar tão somente o ICMS na primeira parcela da equação, que seria o custo total do combustível. E o que a gente está submetendo à audiência pública agora é a consideração do ICMS, do PIS, FASEP e da COFINS nas três parcelas. Isso aí é o que está sendo submetido para a audiência pública. Então, estou no parágrafo 15. Então, é importante ler aqui o 14. A SFF registrou que a resolução normativa 427, de 2011, então, mesmo após o aperfeiçoamento promovido pela 494, cuidou, então, de incluir apenas o ICMS em uma parcela. Ponderou que, diante das contribuições da Amazonas e da Procuradoria, por meio do parecer 351, em 2012, consideraria adequada a ampliação da discussão sobre o reembolso pela CCC dos créditos tributários, então, os três, não compensados em todas as parcelas, pelo fato de eles comporem, de fato, o custo da geração total. Propôs, então, a manutenção do mecanismo instituído após o aperfeiçoamento promovido pela 494, que consistiu no reembolso transferência pelo fundo CCC dos montantes integrais dos tributos suportados pelo agente beneficiário ao adquirir seus insumos, que são três parcelas, sendo que, na sequência, seria caracterizada a devolução ressarcimento ao fundo do montante correspondente aos créditos eventualmente recuperados, conforme determina o artigo 3º, em seu parágrafo 8, da Lei 12.111, de 2011. Então, a proposta aqui é se considerar esse custo, e caso a empresa recupere esses créditos, ela promova o ressarcimento do fundo. Os conceitos estão bem colocados. Agora, a operacionalização desse conceito exige um certo cuidado. Observou, todavia, que a subvenção pela CCC teria por objetivo apenas cobrir a diferença entre o custo de geração no sistema isolado e o custo médio de geração no ambiente de contratação regulada do sistema interligado nacional. Então, nessa linha, a SFF levou em conta que, por vezes, normas tributárias de âmbito nacional, portanto, aplicáveis indestintamente a todos os agentes setoriais, vedariam ou impediriam a recuperação de créditos fiscais. Recomendou, pois, que deveriam ser deduzidos dos montantes de subsídios transferidos ao agente beneficiário da CCC, as parcelas de créditos consideradas por legislação do âmbito nacional como não recuperáveis ou como não passíveis de estruturação. Isso é uma recomendação da superintendência. A gente está colocando a matéria em audiência pública, e aqui eu gostaria de registrar que eu compreendo a preocupação da SFF, mas entendo que essa recomendação de exclusão não deve prosperar, haja vista que créditos tributários não recuperáveis ou não passíveis de escrituração por expressa determinação legal e constitucional na realidade não caracteriza crédito, mas sim um custo. E o que se almeja com a norma é justamente que ela recupere esse custo. Deve-se, pois, ser considerado como possível, então, o rei bolso pela CCC e não excluídos. É isso que se busca na lei. E essa tese encontra amparo aqui, eu repercuto o conceito que a Procuradoria da ANEL traz. Seria o principal ponto aqui que eu divido do que a área colocou, mas estamos submetendo à audiência pública e podemos apreciar aí os resultados da audiência. A área técnica destacou que, nos termos do parágrafo 9º do artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2011, deveria ser, desde logo, excluído do reembolso, transferência, parcela correspondente à crédito de ICMS que, porventura, superem o limite imposto pela lei. Verifica-se que, dessa maneira, eventuais majorações da carga tributária em relação àquela vigente em 30 de julho, deverá ser repassada a tarifa da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica que sofreu o impacto decorrente da modificação e, consequentemente, suportada pelos respectivos consumidores. Aqui, o que se está colocando é que o que a lei vai recepcionar é aquela percentual de ICMS ou de outro imposto que estava válido de quando a lei foi editada. Se o Estado aumentou esse percentual, então nós vamos preservar o limite originário e esse aumento vai para a tarifa. Ou seja, ela vai onerar o consumidor do próprio Estado. E aqui a gente apresenta, então, por meio de uma figura, ilustra a proposta. Na sequência, a área técnica recomendou que, visando a simplificação dos procedimentos, a devolução dos créditos efetivamente recuperados poderia ser realizada em parcela única no prazo limite até 15 de fevereiro do ano seguinte ao da competência para tanto os valores a cada mês recuperados deveriam ser atualizados pelo IPCA. Então, uma vez recuperado o momento operacional, até 15 de fevereiro do ano seguinte, esse valor corrigido pelo IPCA, que vai ser devolvido ao fundo pelo fato de ter sido recuperado. A SFF observou que, após a devolução dos créditos efetivamente recuperados no ano de competência ao fundo do CCC, o agente beneficiário teria a prerrogativa de baixar de sua escrituração contábil os créditos eventualmente acumulados. A área técnica destacou, todavia, que na hipótese da opção pela manutenção do registro de créditos acumulados, permaneceria exigível sua subsequente devolução ao fundo na medida de eventual recuperação ou utilização futura. Entendo que não é possível conferir tal opção aos agentes beneficiários da CCC. Aqui é só um ponto também, um detalhe, senhores diretores, que a lei prevê que os créditos recuperados no futuro sejam restituídos para o fundo. Aí a área técnica, considerando, acho que a facilidade operacional, ela permitiu dar um prazo de um ano e, depois, se após esse ano ele não for recuperado, que se promova a baixa escritural contábil. Entretanto, a lei não confere isso. Acho que a gente pode dar o prazo, até o intento, isso é até salutar para o fundo, que a empresa busque essa recuperação. Então, se ela conseguir num período após um ano, ela continua, acho que, tendo essa obrigação de ressarcir o fundo. E caso ela faça essa baixa contábil, ela já não tem mais o que recuperar e o fundo deixa de ser restituído. Então, é o que eu comento, que entendo que não é possível conferir tal opção aos agentes beneficiários da CCC, com efeito, conquanto o inciso 4º do artigo 3º da Lei nº 12.111 tem estabelecido a inclusão dos impostos no reembolso da CCC, deve-se igualmente considerar que o artigo 8º mesmo do artigo 3º determinou que o caso de efetivo aproveitamento de crédito tributário, o agente beneficiário deveria ressarcir a CCC. O montante integral do crédito tributário aproveitado. Não há na lei a previsão da possibilidade de deixar de ressarcir o fundo mediante a realização de baixa de crédito. Então, tal obrigação caracteriza prejuízo ao fundo da CCC e a instituição de benefício não previsto na legislação de regência, devendo, portanto, ser suprimido da proposta esse limite temporal. Considerando, consignou a SFF que, por razões de direito intertemporal, não é exigível a devolução ao fundo CCC da recuperação de créditos acumulados pelos agentes beneficiários até julho de 2009, inclusive. Por compreender que, por vezes, as regras de regência do ICMS fixariam limitações ou vedações ao aproveitamento de créditos não previstas nas exposições constitucionais aplicáveis ao tributo, a SFF recomendou a aprovação da possibilidade de retenção pelo agente beneficiário do percentual de até 30% do montante aproveitados por determinação judicial para ressarcimento de despesas incorridas com o processo judicial de busca de obter novamente esses créditos para ressarcir o fundo. Entendeu que tal possibilidade seria adequada para incentivar a recuperação judicial de créditos tributários contabilizados a partir de agosto de 2009 e, consequentemente, desonerar o fundo no que concorda em tendo completamente adequado à proposta e aderente ao nosso objetivo e à modicidade tarifária. A SFF sugeriu que deveria caber a Eletrobras na qualidade de gestora do fundo CCC estabeleceu os procedimentos bancários e os operacionais necessários à viabilização do reembolso e transferência das devoluções de ressarcimento ao fundo e observou que tais procedimentos deveriam ser desenhados de maneira a possibilitar controle eficaz e que seriam passíveis de verificação e de fiscalização da ANEL. Quanto à fiscalização da ANEL e as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das obrigações, a área técnica recomendou que a ausência de devolução e ressarcimento ao fundo dos créditos fiscais recuperados no prazo e nas condições operativas definidas seriam causas impeditivas para a realização de novos reembolsos enquanto não regularizei a obrigação. Apontou que eventual omissão em não compensar créditos provavelmente recuperáveis e consequentemente ressarcidos ao fundo deveria ser tratada como infração sujeita à multa do Grupo 4 que é a mais severa que nós temos na 63. Na mesma linha, opinou que os agentes beneficiários deveriam utilizar todos os recursos possíveis para garantir a recuperação de eventuais créditos fiscais acumulados sob pena de serem considerados omissos no seu dever de prezar pela modicidade tarifária. Acho que esse é um ponto que eu preciso ressaltar aqui da norma que ele vai ter o crédito da CCC mas não é pelo fato dele conseguir acreditar isso na conta que a ANEL não vai estar observando se ele está exercendo todo o esforço necessário para obter a recuperação desses créditos isso é muito importante que ocorra e a fiscalização vai estar atenta quanto a isso. Destaca-se ainda que a SFF recomendou que a Eletrobras deveria evitar a ANEL enviar a ANEL anualmente até 28 de fevereiro de cada ano os relatórios extraídos do sistema de controle com os dados relativos aos valores reembolsados a título de imposto e que os agentes beneficiários da CCC deveriam prestar contas à ANEL apresentando na mesma periodicidade e prazo as informações contábeis e fiscais relativa à escrituração e ao aproveitamento dos créditos ICMS PIS, FASEP e COFINS o que permitiria o confronto com as informações prestadas pela Eletrobras como regra de transição senhores diretores ou seja, de 2009 até a atual conjuntura para o reembolso dos valores acumulados no período entre agosto de 2009 e dezembro de 2012 a área técnica recomendou que os agentes beneficiários da CCC submetam a Eletrobras planilhas demonstrativas mês a mês dos montantes de créditos constituídos com indicação do montante total e daquele possível de transferência nos termos da resolução proposta do montante recuperado e consequentemente do montante devido para reembolso da CCC entende-se que a regra é adequada pela transição proposta entretanto eu estenderia dezembro de 2012 para dezembro de 2013 haja vista que a proposta foi apresentada em maio de 2013 nós estamos abrindo audiência pública então acho que a transição ela vai se operar mesmo até dezembro de 2013 que vão se passar essas tabelas e a partir de 2014 segue o regulamento aqui é só a título de prestar informação caminhamento operacional de informação porque no conceito tanto na transição como no período posterior a janeiro de 2014 é o mesmo e por entender que as alterações descritas seriam capazes de proporcionar a transparência e efetividade necessária à gestão ao controle e à fiscalização dos fluxos financeiros de reembolso e ressarcimentos previstos na legislação a SFF elaborou minuta de resolução normativa e recomendou sua submissão à audiência pública considera-se que a proposta elaborada pela SFF após os ajustes apontados ao longo deste voto caracteriza aprimoramento necessário à disciplina do fundo CCC e que se encontra em condições de ser submetido à audiência pública com foco nas considerações assim expedidas e considerando o que consta no processo 48500 004750 2010 dígito 26 voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 25 de julho a 23 de agosto de 2013 a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da proposta de revisão dos artigos 6º e 9º da 427 de 2011 é o voto em discussão eu aqui eu acho muito oportuno esse aperfeiçoamento da norma porque de fato isso aqui pode ter um valor representativo eu acho que o princípio é esse mesmo o princípio é de cobrir pela CCC aquilo que não é efetivamente exercido o crédito porque às vezes tem potencialmente o direito mas tem uma restrição qualquer que ao tempo que a gente eu acho que deve reconhecer como está aqui sugerido mas de fato não devemos descuidar do rigor que deve ser aplicado a essa diligência que tem que ter o agente no sentido de fazer valer o direito ao crédito quer seja na esfera administrativa e se for o caso até na esfera judicial porque principalmente o ICMS regra geral as autoridades acabam colocando muita restrição a que o contribuinte de fato exerça esse direito de se acreditar às vezes ele é um direito potencial mas não é efetivo então isso eu concordo que tem que ter uma vigilância muito grande e também acho prudente esse encaminhamento do relator no sentido de não permitir essa baixa depois de um ano não eu acho que ele tem que manter o crédito correr atrás porque a não ser que seja digamos assim considerado inexistente o crédito aí é outra história mas não baixar sem exaurir porque às vezes até na esfera judicial isso pode demandar um tempo muito grande tem que ficar lá como um crédito porque esse dinheiro passa a não ser do agente ele passa a ser do fundo do C60 ele tem a obrigação de ser diligente não abrir mão nunca de correr atrás da realização do crédito e restituir o fundo quando ele alcançar esse objetivo aí eu também acho André como tem uma audiência aqui do período de um mês porque de fato esse assunto é urgente porque acaba desbalanceando o fluxo de caixa do agente porque ele não tem o recurso via CCC e não tem o recurso via tarifa porque ele não é considerado custo é um crédito só que ele não realiza isso financeiramente desequilibra o fluxo de caixa da empresa inclusive essas empresas do sistema isolado em particular a Amazonas já acumula uma dívida junto a Petrobras preocupante uma das alegações que ela traz é de que não está tendo o direito vamos dizer assim que ela entende que é lá conferido pela lei sendo reconhecido nessa questão do reembolso da CCC ok mas em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental no período de 25 de julho a 23 de agosto de 2013 a fim de colher subsídio de informações adicionais para o perfeccionamento da proposta de revisão dos artigos 6º e 9º da resolução 1427 2011 próximo item do reembolso do reembolso do reembolso do reembolso